E tamo de volta com mais Medieval 2. Bom, vamos tá recrutando umas unidades boas aqui pra defender melhor Veracruz. Só que a questão é a seguinte, galera. Nós temos 26 assentamentos, precisamos de 30 pra finalizar a campanha. Então, o que eu tô pensando aqui é... Eu vou tomar mais um aqui, desse lado aqui, né? Eu vou segurar esse acampamento aqui, dos apaches aqui, rebeldes. Nós vamos avançar pra cá e tomar esse lugar aqui. Deixa eu até botar um cavalo aqui. Eu quero ver o que tem desse lado aqui. E a gente vai meter um cerco aqui. Pra já tomar o 27º lugar ali. Parece que é neutro aqui, não parece que é de ninguém aqui. Algo que tudo indica, né? Ah, vai tá aqui, ó. O acampamento rebelde vai tá aqui no meio. Então, vamos fazer o seguinte. Já vamos preparar o pessoal aqui. Pronto, a ordem pública não ficou ruim, não. Pensei que a ordem pública fosse ficar ruim quando eu tirar esses caras aqui, né? Vamos pegar a cavalaria. Beleza. Temos um pequeno exército aqui, ignorante. Pra poder invadir esse vilarejo aqui. Aqui eu vou ter que deixar esses caras aqui, porque não parece que... É, agora acho que é o suficiente aqui. Deixa três cavalarias aqui e é o suficiente. Eu vou precisar de um naviozinho pra me levar até ali. Vou precisar de um naviozinho pra me levar até o lugar certo ali. Aqui embaixo a gente tem que se defender dos ataques. Mas ao mesmo tempo... Deixa eu ver aqui. Vamos atacar esse assentamento aqui, Tlaxcalan. E tomar essa cidadezinha aqui pra gente. Eu acho que eu vou atacar de uma vez, vamos lá. Eu tenho dois canhões. Vou tomar essa cidade pra mim. Aê, vamos lá. Canhão, destrói o portão. Dá aquela acelerada básica. Beleza. Eu vou começar a destruir sabe o quê? O muro, né? Os caras tão meio que vindo pra cima aqui. Pera, dá pra mirar lá? Hum, dá pra mirar nos inimigos. Vamos ver. Vamos tentar matar o monte com o canhão aqui. Ó. É, tá pegando em alguns. Não, tá pegando na parede. Quebrar a parede. Do que eu derrubar umas duas... Boa. Boa. Ah, eles correram da gente. Não tem mais como se esconder dos tiros. Eu acho que eu vou ter que quebrar as torres também, porque senão eles vão capturar de novo aqui. Beleza, deu certo. Agora é o seguinte. Move canhão pra cá. Move vocês pra cá, meus crossbows. Provavelmente vou ter que atacar esses malucos aqui com o crossbow. Vou vir pra cá com o meu... Minha cavalaria. Vamos acelerar. Vamos ter que fazer aquela estratégia de meter tiro lá de novo, né? Dê graça ao Deus. Nós temos capturado os inimigos. Aquela estratégia que a gente tá acostumado a fazer aqui. Será que dá pra colocar esses caras aqui? Dá. O negócio é acertar os tiros, né? Eu vou tá mandando uns carinhas aqui lá pra cima. Vamos lá. Na real não. Pera aí. Fica todo mundo aqui. Conquistadores! Conquistadores! Canhões! Precisamos de vocês aqui na frente, canhões. Vamos mover os crossbows aqui pra frente, porque senão a gente não consegue atirar. Ah lá, eles tão indo pra cima. Cara, olha que safadeza, mano. Eles tão voltando pra... Voltando pro centro da cidade deles. Eu vou ficar aqui no meio. Vou ficar aqui no meio. Vou dar uma volta aqui. Os conquistadores. Essa cavalaria tá prestes a morrer. Não sei nem se é uma boa utilizar ela, sinceramente. 9, 11, 12, 10. Acho que eu não vou utilizá-la não, galera. Vou deixar ela parada no stand-by, né? Esperando uma oportunidade de ser utilizada. Mas acho que ela vai morrer. Canhão aqui na frente. Mano, não dá pra usar canhão. É complicado. Nessa distância... Agora dá. Ataca aqui com os conquistadores. Vamos tomar a lança. Ah, esses aqui são... São fracos. Crossbow tá acertando os caras. Mas é o seguinte, Crossbow. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Vem pra cá. Eu quero acertar os outros ali. Vamos se aproximar pelo outro lado. Eu acho que eu vou pôr meu general bem aqui pra dar moral pros outros. Os canhões tão chegando. Eu vou usar os canhões aqui no meio. Nesses jaguares aqui. O maior problema vão ser os jaguares. A gente vai ter uma perda muito grande lutando com eles. Será que eu consigo acertar lá atrás? Complicado, mano. Botar esses caras aqui. O que que eu consegui colocar aqui, mano? Eu não consegui colocar aqui. Vamos mirar lá atrás. Cadê os caras aqui dando a volta? Dá a volta aqui. Beleza. Vamos meter tiro ali. Atira aqui com o canhão. Nossa, os caras tão dando a volta, mano. Aí é sacanagem. Vira lá no meio. Eu vou ficar parado aqui, então. Não vou me aproximar mais com o crossbow, não. Fica parado aqui e mete flechada. Vou tirar meu general daqui. Pra ele não tomar tiro de canhão na força. Por que que esse canhão não tá atirando, cara? Isso aqui é muito estranho. Acho que agora foi. Hum, boa. Tomou um tiro. Eu só preciso do outro canhão atirando também. Um canhão só atirando não é uma boa. Aí o outro atirou também. Boa, os dois tão atirando. Cara, tu tá posicionado torto, cara. Eles tão se matando aqui. Eles tão posicionado errado aqui. Complicado aqui. Tá funcionando. Os caras prenderam a gente aqui. Vamos acabar com eles. Eles vão ter que recuar. Eu acho que Jaguar não ganha. Nossa, impossível ganhar de Conquistador, né? A batalha está em nosso favor. Agora, se nós permanecemos verdadeiros e wholehearted, a vitória vai ser nossa. O que é isso? Senhor, o canhão tá matando todo mundo aqui. Wavering. Esses caras aqui são... Acho que o general tá entre esses caras aqui. Hum, ou ele tá lutando aqui no meio. É uma possibilidade... Os inimigos estão malvados. Eles têm perdido a metade deles. Nossa senhora, cara. É muito tiro, cara. Boa, aqui os caras são... O cara foi e voltou aqui. Tava perdendo e voltou. Vamos se aproximar um pouco mais com os crossbones aqui. Fazendo isso, a gente vai conseguir acertar esses caras aqui. Esse jaguar. Acho que chega de canhão, né? Chega de canhão, galera. Canhão não vai servir mais pra nada aqui. Eu não sei se eu consigo meter tiro de crossbow aqui. Vamos ver. Eu acho que eu vou errar tudo. Ou eu vou acertar meus aliados nas costas, né? É uma possibilidade. Vamos ver. Se eu estiver matando os amiguinhos, eu desisto. Parece que eles estão errando. A flechada tá vindo por cima. Não é uma boa ideia, não. Vem pra cá. Beleza, a gente conseguiu controlar a cidade aqui. Vamos deixar os soldados atirarem, que eles acham melhor aqui. Nossa senhora. Beleza, matamos o general inimigo. Aqui a flechada acabou com todo mundo aqui. É nosso. Acabou. O general dele estava aqui no meio. Olha esse cara aqui, mano. Imortal. É o Wolverine. Morreu. Morreu. Vamos lá. Acaba com tudo aqui. Ah, só 42. Eu nem usei os cavalos pra não perder cavalo. Beleza. Tixxla é nossa. Ah, eu vou... Eu vou... Eu vou lutear. Porque matar a população ajuda, né? Ajuda na... A manter a ordem pública no local. Estamos mais próximo de... De Huax Tepec aqui, né? Tem um exército grande aqui. Será que eu devo tomar essa cidade aqui? Deixa eu pensar. Porque eu vou lutar contra esse exército aqui que tá me atacando aqui. Vamos lá. Só tem guerreiro. Aê, vamos lá. Eles vão vir pra cima. Eles só tem Spear Trollers. Eles não têm muitas opções. Eu acho que eu vou usar o rei aqui. Na moral. Não, o rei eu não vou usar, não. O rei fica. O rei eu não vou usar. Eu vou usar só a cavalaria normal. Pikeman desce a lança. Cada episódio de Medieval 2 é uma aventura, galera. O jogo decide travar nos momentos aleatórios. Eu vou te contar. Olha isso. Vai morrer todos esses Spear Trollers aqui. Já estão recuando já. Charge aqui com o cavalo. Mata um montão aqui. Não botamos pra correr. É, foge com atiradores aqui pra trás. Mantenha a infantaria no modo guarda aqui. Não quero ninguém saindo. Vamos lá. Corre todo mundo pra cá. Corre todo mundo pra cá. Os Pykemen vão segurar todo mundo ali. Boa. Segurou. Nossa, os caras estão vindo atrás de mim, cara. A pé. Que foda, mano. Vamos vir pra cá. Manter aqui. É inútil preencher o dia antes da sunset. Mas os nossos meninos estão ganhando a batalha. E torcendo uma vitória. E matamos o rei dos caras aqui. Vai morrer. Esse cara vai morrer aqui. Ele não vai conseguir fugir. Vai morrer. Mano, os caras estão literalmente ignorando todo mundo aqui pra atacar meu general. Vamos atacar esses caras aqui. Vamos subir aqui com esses malucos aqui. Pronto. Ataca aqui os caras pelas costas. Tá morrendo aqui o Jaguar. Meu general vai morrer também. Eu não quero perder meu general, cara. Perder general é um negócio triste. Vamos vir pra cá. Eu quero vir pra cá e atirar nos malucos daqui. Vamos pra lá. Flechada de fogo tá voando aqui. Os piquemãs estão segurando o charge aqui. Nossa, para de travar o jogo. Jogo velho travando, coisa feia. É aleatório, mano. Os inimigos estão maluco. Boa. Eles têm perdido a metade dos seus meninos. Beleza, acabamos com os caras aqui no charge aqui. Eles perderam metade dos soldados. Vamos vir pra essa direção aqui. Acabar com eles agora. Tá tudo sob controle na linha de frente aqui, por enquanto. Tá tudo sob controle na linha de frente aqui, por enquanto. Estamos metendo o tiro aqui. Tá matando todo mundo. O tiro faz eles fugirem também, né? Moral abaixa. Boa. Praise to our lord. Boa. Our men have slain the enemy general. Morreu. Now his men will lose heart. Acabou. Enemy general tá morto. Agradece o Senhor! Nosso inimigo perdeu o sangue para lutar! Nós precisamos puxar nossa vantagem! Vamos caçar! Maluco! Mesmo a gente lutando melhor do que esses caras, a gente sempre tem um trabalho, né? Ae, GG! Eles foram para o meio do mato, mas eles não vão sumir não! Vamos só esperar acabar! Perdemos um pouquinho de gente aqui, hein? Eles eram fortes, as unidades deles! Conquistadores, mosqueteiros, arqueiros... Desmalte e conquistador, mataram bastante! Eu vou executá-los pela traição! Não vai ter mais traques calantes no meu território! Vou ter que executá-los! Aqui tem um exército grande! Eu acho que eu vou voltar para cá! Sendo muito sincero! Volta para cá! Eu vou tentar retreinar as tropas que estão se recuperando! Deixa eu fazer um negócio aqui! Ahn... Você vem para cá! Eu vou pegar aqui... Você e você! Vem para cá! Fazer um exército meia boca, né? Se não, a gente está ferrado aqui, maluco! A gente agora está com 27 assentamentos! Eu não sei se a gente consegue tomar Ruax Tepec, que é esse lugar aqui! Eu acho que definitivamente não! Talvez a gente consiga tomar Terhuacan, que está aqui do lado! Acho que eu vou até tentar tomar essa cidade agora, né? Seria a melhor hora! Vamos lá! Vou levar só os caras mais fortes aqui, vamos lá! Aê! Simbora! Posiciona aqui na colina! Abaixa as lanças, Pikemen! GG! Os caras estão aqui escondidos, os inimigos vão tomar muita flechada na cara, mano! Já estão tomando! Já estão no range aqui! Aê! Aê! Tomara que eu não mate meus amiguinhos no processo, né? Ah lá, eles se separando para não morrer! Engraçado! O ângulo aqui não é muito bom! Embora a Medieval 2 tenha uma mecânica interessante do ângulo das flechas, a gente passa mais tempo errando elas do que acertando, é engraçado! Enquanto os outros Total Wars eles são irreais, a lança sempre acerta, a flecha sempre acerta, esse aqui ele erra muito! Pronto, cavalo aqui, metade do exército inimigo já está todo estrambelhado! É inútil de agradecer o dia antes do sol, mas nossos homens estão ganhando a batalha, e forgando uma vitória valiosa! Apenas a metade do inimigo, a força de inimigo permanece! Eu acho que eu vou colocar os nativos para cair na porrada aqui, cara, na moral! Ou não, deixa aqui! Opa! Boa! Prendemos aqui! Esses caras vão tomar uma flechada nas costas agora, pela ousadia! Nós estamos orgulhosos! O inimigo general está morto! Nós temos enviado o idiota para o inferno! Morreu! General inimigo já era aqui! Aqueles ali estão morrendo aos pouquinhos! Não sei se eles vão voltar, acho que eles vão voltar não! Vamos para cima deles! Enquanto isso, os Spikemen estão fazendo a defesa aqui na frente! Boa! Já tromba aqui, metade morreu já! Sobrou só oito! Ah, eu adoro cavalaria nesse jogo aqui! O charge de cavalaria no Medieval 2 é tão maneiro! Emporradão só! Puf! Agora é só charjar aqui que acaba! Vamos lá, acelera aqui! O inimigo fugiu da batalha! Acabou! 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 Sobrou uns carinhas fugindo ali! Eles vão conseguir fugir, não vai ter como pegar não! Todos os caras de cristão vão ser honrados pela vitória que nós tivemos hoje! Executa! O negócio é ser mal aqui, cara! Aí, agora a gente tem um comandante novo aqui do exército aqui! Aqui a gente tá construindo umas paradas! Cara, eu poderia atacar aqui! Vem, deixe o exército inimigo aqui, sendo sincero! Ordem! Sim! Marche! Move pra cá esse cara aqui! Nossa! Eu vou desistir de manter Salina Cruz um lugar sossegado, cara! Os aliados todos ficam com raiva! Os caras não conseguem manter a ordem pública! Esse exército aqui vai conquistar Terhuacan! Então, melhor do que mandar um outro exército vai ser mandar esse aqui! Pronto, entra aqui de novo na cidade, mantém a cidade sem nenhum problema! Vamos segurar aqui também pra tomar Huax Tepec! Olha isso aqui, cara! Eles têm uma tecnologia de minas dentro da cidade, que é muito maneira! Rack of School! Olha isso, mano! Conversão pra religião, ordem pública! Caramba, cara! Grande Plaza! Isso é tudo coisa dos Astecas, né? Essas paradas bizarras com caveira! Vamos fazer um cerco aqui! Nossa, olha isso! Tem um exército inimigo aqui! Tem um exército inimigo aqui! Tem um exército Tarascan aqui! Será que eu consigo tomar essa cidade aqui? Ou vai ter muito aliado do lado deles? Nossa, não tem como! Impossível! Recua da batalha, maluco! O campo de batalha talvez seja possível, mas aqui não! Aqui não vai ser possível não! Vou recrutar mais caras aqui! O bagulho vai ser ferrado aqui! Vão juntar esses todos os exércitos aqui contra a gente! A gente vai ter que defender! Mas antes... Eu acho que eu vou só passar o turno! Passar o turno e rezar pra não perder nenhuma cidade! Porque morrer a gente provavelmente vai! Amém! Eu acho que eu consigo lutar contra esses caras aqui! Amém! Eles saíram pra atacar a gente! E eles não tem reforços! Se a gente vencer eles aqui... O exército deles é destruído! Se ele perder todas as unidades são destruídas! Vamos lá! Eu montei aqui uma estratégia que eu não sei se vai dar certo! Vamos botar os soldados aqui pra... Pra se posicionar aqui certinho! Vamos fazer uso de canhõezinhos, né? Mira no general... Vamos posicionar todo mundo aqui... Conquistadores lutam ali dentro... Arqueiro vem mais pra trás aqui... Eu vou botar meu general aqui pra ele atacar os caras lá na... No portão! Rapaz! Que confusão isso aqui! Os caras não estão se posicionando não, mano! Spike, mano! Que merda! O que que o general já tá lutando aqui? Volta! Os caras tão dando a volta aqui também, meu Deus do céu! Eu vim pra cá! A gente tá conseguindo dar a volta aqui devagarzinho! Atira, canhão! Beleza! Beleza! Liga o pike! Liga o modo hold! Pronto! Agora se alguém passar aqui é nosso! Nenhuma intervenção pelo Senhor do inferno! Ou um genio militar... Que pode nos dar uma vitória... Por essa desgracia! Só sobraram os conquistadores! Nosso exército tá meio que fugindo aqui! A gente segura aqui e ganha! No atrito! Foi... Nossa! Foi uma... Uma estratégia meio merda aqui, né? O canhão não tá atirando, velho! Pelo amor de Deus, canhão! Vamos atacar aqui! Boa! Boa! Já mato um montão aqui! Se eles fugirem... Se eles fugirem é nosso! Boa! Ó, o canhão tá acertando ali no meio agora! Recua de novo! O general recua pra não morrer! Vamos lá, meu generalzinho! Vamos charjar de novo esses merdas aqui! Deu merda! O... O capitão dos caras chargou a gente! Não tem problema não! Vamos lá! Abaixa a lança aí! Nas costas! A gente tá segurando aqui! Vem mais pra cá pra trás! O ruim da formação de falange é que os caras não são móveis, né? Meu senhor! A única força de falange é que os caras estão morrendo! A gente tá segurando aqui! O spikeman estão tentando segurar! Nossa, tá dando tudo... Tá dando tudo errado, cara! Eita que esse exército aqui vai pro caralho, mano! Esse exército aqui já era! Vamos tentar matar os caras aqui! Tem mais gente... Tem mais gente vindo de lá de dentro, cara! Isso é muito injusto, galera! Eles conseguiram flanquear a gente! Já era! Vamos atacar ali! Vamos tentar matar alguém com um rei aqui! O nosso general! Morreu bastante, mas ninguém vai embora! A única intervenção pelo Senhor do Senhor, ou um genio militar, pode nos trazer uma vitória e não perderá-lo com essa desgraça! Nossa senhora, cara! Que desgraça essa batalha! Que batalha mais horrorosa, velho! Pensei que desse pra ganhar isso aqui! Vamos pra cima dos caras! Eu não consegui matar o... O capitão dele! Se eu tivesse matado o capitão, a gente já ganha isso aqui! Os caras estão vindo pra cima aqui! Eagle Warriors! Corre pra cá com o cavalo! Tamo ferrado! Não jogo! Ai! Nossa senhora, velho! Isso é o que eu ganho por subestimar esses índios! Olha a surra, cara! Será que eu consigo matar o capitão deles? Acho que já era, né? Será que eu consigo fugir? Com o meu general? Pra ele não morrer, vamos tentar fugir! Vamos lá! A gente lutou bem! Eu vou pagar! Não, maluco! Tu recuou pro lugar errado! Caramba, o cara recuou lá pro... Ele vai tomar uma surra agora! Olha só! Pouquíssimos soldados aqui! Eu tenho como fugir! Mas será que vale a pena? Acho que eu não consigo peitar três exércitos ao mesmo tempo, né? Vamos fugir! Eu acho que eu luto contra um só! Ok! Ganhei o título de Marquês! Um dinheirão! Maluco! Tô rico agora! protesto! O pessoal tá puto, né? Fazer o quê? Tem nada que eu possa fazer, não! Vem pra cá! Boa! Essa cidade aqui é rebelde! Parece que tem mais uma cidade rebelde aqui pra cima! Tem mais uma linha aqui pra cima! Interessante saber que tem mais cidade rebelde espalhada por aí, né? Os europeus e ingleses chegaram! Putz, chegaram aqui no meu território! Tá de palhaçada, né? Eu espero... Não, 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 peraí! Eu vou ter que lutar com os ingleses, cara! Faz sacanagem, né? Vou ter que recrutar tropa aqui pra lutar contra eles! Vem pra cá! Espero que vocês não enchem o meu saco, né? Mais franceses lá em cima! Aí é foda a França! Esses caras, eles vão... Ah, um comandante meu foi assassinado aqui, mano! Eu odeio esses assassinos, cara! Deixa eu ver aqui! Esses caras tem um exército separado... É bizarro, cara! Será que consigo tomar essa cidade aqui? Eu acho que dá pra tomar essa cidade aqui! Só não tem como atacar agora, mas dá pra tomar ela! Onde está o seu exército? Onde está o seu exército? Seu ordem? Uhum... Tudo? Tudo? Sim! Deixa eu ver! Vem pra cá! Sim! Meu Senhor! Vem vocês para cá! Eu devia fazer aquela Blitzkrieg. E só sair atacando. A melhor coisa que eu faço aqui. A capital está desprotegida, mas ela é forte. Acho que eu vou ter que tomar... Vou ter que matar esses caras aqui. Vamos lá, vou matar esses caras aqui. Vamos lá. Eu vou estar acabando com os caras primeiro. Antes dos reforços chegarem. É a melhor coisa que a gente faz aqui. O mais rápido possível. Acabar com aquele grupo pequenininho ali. Antes dos reforços chegarem. A batalha está em favor. Corre para cá. Fica longe dos caras aqui. Fizemos os caras correrem da gente. Deu certo. Agora é só se preparar para o segundo exército que está vindo aqui. Vamos atacar esses Spear Trollers aqui. É inútil prestar o dia antes do sol. Mas os inimigos estão malvados. Eles têm perdido a metade dos seus homens. Beleza, eles estão tudo morrendo aqui. Conquistadores dão conta de tretar, que bonito. O queira? O queira? O queira? O queira a batata? Se ficarmos verdadeiros e wholehearted, a faca será nossa. O queira? O queira? O queira? Aziza. A força do inimigo permanece. Nós estamos loucados. O inimigo general está morto. Nós temos enviado o idiota para a inferno. Morreu todo mundo aqui. O inimigo fugiu da batalha. Descubra aqueles pecados sem importância! Tem sempre o idiotinho ali, né? Correu. Acabou. Beleza! Acho que eu já vou atacar essa cidade aqui. Fazer aquele cerco... ...boladão aqui. Deixa eu ver se eu consigo... ...destruir esse exército aqui com os soldados aqui. Vamos lá. Eu acho que com esses caras aqui dá. Vamos lá. Mais uma batalha... ...se embora. Quilo e da mãe estão lá na colina, cara. Vamos lá, de novo. Mesmo esquema, galera. A gente se aproxima. Nossa, olha que bugada esse terreno, cara. Vamos lá. Mesmo que eles juntem os dois para enfrentar a gente, eles vão perder. Então, vamos devagar. Eu acho que não tem arqueiro do outro lado, né? Caramba, como que eu não consigo botar... ...esse terreno bugado. O exército não entra aqui. O exército simplesmente não fica parado no lugar onde eu quero. Vamos vir aqui para frente. Agora dá. Agora tem como. Vamos lá. Vai tomar flechada, doido. Vai tomar. Toma. Vai morrer aos montes. Vamos atacar aqueles Spear Trollers ali com o cavalo... ...enquanto o nosso exército aqui está... ...fazendo a brincadeirinha. Qual charge? Hum... Tomaram pelas costas, cara. O foda é que esses caras são muito resistentes, né? Senão eles iam morrer tudo no primeiro charge que a gente ia dar. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos! 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 Eu tenho enviado o idiota para o inferno! Sim, enquanto a gente enfrenta os caras aqui! Atira aqui, atira aqui! Luta aqui! Acho que a gente ganhou aqui! Acho que a gente acabou com os caras aqui, eles fugiram da gente já! Ô filha da mãe! Tinha mais um aqui, cara! Vai matar meu crossbow, velho! Ah, desgraça! Matou meus crossbows! O que é o Senhor? Nosso inimigo perdeu o sangue para lutar! Nós devemos puxar nossa vantagem! O inimigo-general flui como o coelho que ele é! Boa! Vou matar o general dos caras aqui! Só a metade do inimigo flui para a batalha! Ronda! 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 Dois generais mortos! Acabamos com os caras aqui! Beleza! Acabou! Ahn... Mata! Isso faz com que a conquista de... Tehuacan fique mais próxima, né? Vamos voltar para a cidade aqui! Sim! E é o seguinte, né? Vinte e sete! Vinte e oito! Vinte e oito! Estamos quase fazendo os trinta assentamentos aqui! Quase terminando os trinta assentamentos! Eu só não sei se vai dar para completar, né? Mas a gente está quase lá! Deixa eu ver se dá para retreinar uns caras aqui! Rapaz! Não dá para retreinar ninguém! Sendo muito sincero! Vou fazer só comida! Town guard! E umas paradas aqui para manter essa cidade aqui inteira! Retreinar os soldados sem como não! Vou mandar esses caras para cá! Agora eu tenho umas unidades mais fortinhas aqui! Vamos voltar aqui para cima! Acho que o certo é só a gente passar o turno! Talvez a gente possa atacar um lugar aqui nesse lado aqui de cima! E rezar para não ser atacado por ingleses e outras potências com interesse aqui na região, né? Caramba, mano! Essa campanha está difícil, hein? Vamos passar! Olha isso, cara! Olha o tamanho do exército do cara, mano! Eu vou recuar! Puts! Começou a praga novamente, galera! Aqui tem um exército de rebeldes, mas eu estou com preguiça de acabar com eles! E tem a questão também que se eu sair da cidade a praga ela pode se espalhar para as outras, né? Será que eu consigo matar esse cara aqui? Enfim! Ué! Nossa, que estranho! GG! Pronto, acabamos com esse cara aqui! Não tem mais... Não tem mais rebelde aqui na região! Um explorador inglês! Um explorador inglês! Exércitos ingleses na região aqui, galera! Maluco! Vamos ter que se defender desses caras aqui porque... Eles vão tentar atacar a gente! Tomara que a gente consiga manter o que a gente conquistou! Ué! Não tem nada aqui, não! Tem uma vila ali em cima! Próximo turno a gente toma essa vila aqui! Os franceses não podem tomar ela da gente! Se eles tomarem da gente, já era! Olha quantos Tarascans tem aqui! Tudo pra impedir a gente de tomar a cidade aqui! Eu vou tomar mesmo assim! Acaba com a população de uma vez! Toma a cidade! Tamo com 28 assentamentos! Aqui vai ser difícil! Aqui em Terruacan! Ah! Tomamos! Terruacan é nossa! Terruacan é nosso! Agora é o seguinte! Vamos vir pra cá com esse exército pequenininho! Vamos trazer pra cá esses caras aqui! Agora falta um assentamento só! Mais um a gente zera a campanha galera! O problema é se defender desses caras aqui mano! Cara que difícil que tá sendo isso aqui! Vamos lá! Quem eu posso mandar pra cá? Acho que ninguém aqui vai ajudar! Sinceramente! Vou mandar esse conquistador aqui! No lugar desse maluco aqui! Sim! Sua majestade! Orders! Sim! Agora a gente tem um exército... Poo aqui! Com qualidade a gente vence de quantidade! Mas os nativos vão lutar! E os caras lutam bem! Acho que vai ser uma baita de uma batalha gigantesca! Até a gente conseguir tomar... Alguma outra cidade! Aleluia! bem você. Talvez a gente consiga tomar esse lugar aqui, caso não consiga tomar os outros territórios que são importantes, né? Conquistadores! Cara! É a hora da verdade agora, meus amigos. A gente passa o turno e espera pra ver o que vai dar. Os caras vão vir com tudo pra cima da gente. Tudo que a gente pode imaginar de exército os caras vão tacar na gente. A gente tem que ficar preparado aqui. Pega esse mosqueteiro aqui, pega essa bombada. Pera aí. Pega esse cara aqui. Cavalaria? Vamos lá. Beleza, agora eu tô com o exército meio cheio aqui, né? Agora eu consigo me defender aqui e talvez me defender de um ataque aqui. Vamos passar e rezar que eles vão tomar enterro a Khan. porque a gente vai ter um... A gente vai ter uma dificuldade gigantesca pra defender esse lugar aqui. Esse exército dá conta. Eu acredito. Mas vamos lá. Cara! Por algum motivo... E isso é muito engraçado... Os Laxcalans fizeram um cerco, mas... Não nos atacaram porque eles não têm condições. Então... Eu acho que basta a gente atacar um assentamento que a gente zera a campanha. Então vamos lá. Vamos atacar aqui. GG. Eu vou lutar essa última batalha, tá? Pra gente fazer tudo certinho. Aê! Vamos lá. Vamos atacar os caras aqui, né? Dentro do... Do território inimigo já. Já mete a cavalaria desse lado aqui. Tacos guerreiro lá dentro. O foda eu só tenho os crossbows, né? Não que eles sejam ruins, mas eu só tenho eles pra atacar aqui. Vamos atacar lá dentro. Tadinho dos Apache, mano. Os assentamentos Apache, eles são... Fraquíssimos. Vamos correr pra cá. Vamos ver se a gente consegue cercar os caras o mais rápido possível aqui. E já acabar com eles aqui. O negócio é os conquistadores, né? Que vão dar uma surra nos caras daqui. Vamos mirar aqui no meio. Tá dando certo. A batalha está em nosso favor. Se nós permanecemos verdadeiros e wholehearted, a vitória será nossa. Esse ângulo é perfeito pra atirar lá no meio. Nossa, tá matando muita gente os crossbow, cara. Mata aqui. 85 nativos. Hum, um charge pelas costas. Aqui acabou pra eles aqui. Cercamos aqui o... Seja lá o que for aqui dos nativos, já era. Agora ataca aqui com tudo que tem. meter flechada aqui. Será que eu deveria atacar o meu general aqui no meio também? Com seus bodyguards. Vamos acelerar um pouquinho. A gente tá conseguindo. Boa. Nosso menino tem matado o inimigo general. Agora os seus meninos vão perder o coração. O general inimigo morreu. Os soldados inimigos vão lutar mal agora. A força inimiga permanece. será que as flechas pegam aqui? Acho que vão pegar nas casinhas se eu mirar aqui. Vou mirar nos dog soldiers. Deixa eu ver se eu posso me posicionar melhor aqui. Acho que não tem como. Melhor do que eu tô aqui não tem... Ah, aqui. Vou continuar entrando aqui. Maluco. Meu Deus. Nosso menino tem tomado controle da cidade. Deixa eu sair daqui com o general pra ele não morrer. Mira bem aqui. Os caras não estão conseguindo fugir. Eles estão... Olha isso, cara. Esmagamos nativo aqui no cantinho aqui da disciplina. GG. É nosso, galera. A América é espanhola. All of Christendom will be awed by the victory we have won here today. Aha! God has granted this victory! God has given us this victory! Spain sent her sons to the new world seeking lands and conquest. Enduring struggles and hazards that would have tested the bravest souls, Spain's conquistadors have ushered in a new age and won undying fame. The victory! I will not continue to play. Let's look at the menu. I don't know if there were new factions. No, I don't know. Well, it was a good campaign, cara. I like to play with the conquistadors and dominate all the 30 assentments. It was a great challenge. Look at that interesting. The Tlaxcalans are a small people. They were the biggest empire in the endgame here, after we destroyed the Aztecs. This was very interesting. The Tarascans were here in the corner. They grew up and transformed into a chate. But for that, man... I loved playing this here, guys. It was one of the best campaigns of all. If you want to see one with the Apache, I can do it for you. Because it's an interesting campaign. Thank you for watching. And... Fui! ... ... Obrigado.